It's me, Luiz! Ele toca batendo e tal, é um cara específico, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Eu sou programador, e por um bom tempo eu estive interessado em programação de jogos, como você vai ver no histórico desse canal. Você vai ver online programadores de jogos e de outras aplicações que lidam com coisas extremamente complexas da computação, ou otimizações insanas, ou algoritmos muito complexos e muito difíceis. Eu não sei que efeito isso tem em você, mas em mim dá um efeito, uma sensação de que pessoas absolutamente talentosas estão pra todo lado, que na verdade eu que estou pra trás. Eu estou pra trás porque eu não tenho aquele conhecimento, porque eu não tenho aquela experiência que aquela pessoa tem. Eu sei que isso é falso. Ainda mais hoje em dia, depois de amadurecer um pouquinho, eu sei que isso não é verdade. Que essas pessoas são meio que bem talentosas acima da média, ao mesmo tempo que elas se dedicaram muito pra aquilo. Ou eu não dediquei porque eu estive dedicando a outras coisas. Não quero aqui dizer que é só você tentar que você vai conseguir qualquer coisa, não é isso. Mas se você dedica, você vai aprender muito e você vai ficar acima da média. Basicamente é isso. E quando você está se dedicando a algo, você não está se dedicando às outras coisas, que não são esse algo. Faz sentido? Então você meio que faz uma escolha. Aquela frase de, sei lá, eu queria falar frase de Orkut, mas eu nem sei se Orkut pode ser usado como referência hoje em dia na internet. Mas é algo assim. Cada escolha é uma renúncia. Muito profundo. É verdade. Mas... Meio piegas também. Então deixa eu apresentar você por um exemplo do que eu estou falando. Quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu olhava online, pessoas que tocam violão, começam a se interessar pelo assunto, estudam teoria musical e começam a ver o quão mais embaixo é o buraco de aprender um instrumento e aprender sobre música. E eu conheci esse cara aqui. Aqui, ó. Tá vendo? John Gum. E eu vou para eu tocar aqui, ou Mario vai para eu tocar, uma passagem da música Passion Flower. Só para você ver do que eu estou falando. Viu? É meio maluquice. Mas vendo esse cara me inspirou um pouquinho e eu fiz algo do meu nível, obviamente. Eu vou tocar para vocês. Espera aí. Essa música aqui é original minha e eu fiz compondo pensando no que esse cara faz. Mas é isso. Não chega nem aos pés do que o John Gum faz. E aí você se sente o quê? É meio que uma farsa. Isso aqui é fácil, eu juro. É muito idiota de fácil. Para citar alguém na área de desenvolvimento de jogos, eu vou citar um cara chamado Artificial 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 Art... Artif... Artificial É aqui. Entendeu? Esse cara, para fazer as animações do vídeo dele, ele fez a própria biblioteca de animação. Que tem um nome que agora eu esqueci. Vou pôr aqui na tela, eu acho. Não sei se você se compara com as pessoas super talentosas que aparecem na internet. Mas eu meio que me comparei bastante ao longo do tempo. Então essa conexão que a gente tem com redes sociais e o mundo, YouTube também, não é rede social como já me foi apontado algumas vezes, te dá essa sensação de pequeneza que parece que tudo em volta é incrível. Eu não estou falando só daqueles socialites, daquelas pessoas famosas que mostram suas casas, que mostram seus sucessos, seus jatinhos, suas coisas. Que esse tipo de crítica tem bastante na internet. Estou falando de algo um pouco mais restrito, que é talento e capacidade de fazer coisas incríveis e pessoas que dedicaram muito. Enfim, acho que eu estou parando de fazer sentido já. Eu não tenho uma solução para isso não, mas como eu falei, eu acho que eu falei. Eu já estou um pouco mais velho, então eu meio que amadureci e nesse momento eu já não me preocupo muito mais com isso. É isso, não deixe as redes sociais te abaterem, você sentir que você não tem o talento de outras pessoas. Faça por você... Ah, isso é muito... Isso é muito clichêzinho. Faça por você, não sei o quê. Eu tento evitar falar as coisas que você já ouviu milhões de vezes por aí. Então deixa eu tentar falar uma coisa nova. Só vai fazer bem feito aquele que antes se permitir fazer mal feito. Não valorizar as suas experiências iniciais ou sem qualidade profissional é uma escolha. Uma escolha bem ruim, inclusive. Agora eu sou uma pessoa que faz e que acredita realmente que antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Outra frase que eu ouvi do Rafael Pá, primeira vez. Rafael Pá, ser humano maravilhoso. Isso nunca saiu da minha cabeça depois que eu ouvi dele. Ele não inventou, né? Essa frase. Provavelmente foi, sei lá, o Aristóteles, o Aristarco de Samus, Buda. Alguma coisa assim de milhares de anos atrás que falou isso pela primeira vez. Tchau.